Olá, meu nome é Cristielle e sou graduando em Engenharia de Bioprocessos pela Unifei. Fui orientada pela professora Thais Minesse na pesquisa intitulada Avaliação da produção de etanol 2G pela rota em vivo com a levedura S-TITS hidrolisado de palha de cano. Neste contexto, tem-se que a justificativa de se estudar a produção e otimização do etanol é que ele consiste em um interessante combustível capaz de auxiliar na mitigação das mudanças climáticas causadas pela ampla utilização de recursos fósseis, que não são renováveis, tendo em vista que, pelo balanço líquido de emissão de dióxido de carbono na atmosfera, o etanol é mais limpo do que a gasolina. Assim, o etanol pode ser classificado de acordo com a matéria-prima utilizada na sua produção. Sendo que o etanol de segunda geração é produzido a partir de matérias-primas lignocelulósicas, como o bagaço e a palha seca da cana-de-açúcar. Desse modo, consiste uma matéria-prima alternativa e sustentável, uma vez que a biomassa lignocelulósica possui grande disponibilidade, ela é de baixo custo e não compete com a produção de alimentos. Porém, apesar de muito promissora a produção de etanol por essa fonte, ela enfrenta alguns desafios, como o fato da Saccharomyces cerebise, a levedura mais utilizada nesse ramo industrial, não metabolizar a xilose em etanol, sendo que a xilose é o principal componente da fração hemicelulósica. Outro fator é que para a liberação dos açúcares fermentecíveis, aplica-se um pré-tratamento dessa biomassa, que majoritariamente é ácido, provocando a formação de inimidores do metabolismo microbiano, como os compostos fenólicos. Dessa maneira, objetivamos avaliar a produção de etanol 2G pela levedura Shefferson-Missis estipides, dado que ela naturalmente metaboliza a xilose em etanol. Assim, realizamos primeiramente uma fermentação por essa levedura, com o hidrolisado bruto da palha da cana, tendo como resultado a observação de que o hidrolisado é tóxico para estipides, pois após 12 horas de fermentação, não restaram células vivas. Assim, evidenciou-se a necessidade de um processo de destoxificação desse meio, que preferencialmente fosse sustentável, simples e de baixo custo. Assim, optamos por destoxificar o hidrolisado por meio da distorção em gel de alginato de cálcio, tendo em vista que o alginato consiste em um polímero natural, que remove os compostos tóxicos por interação eletrostática. Fizemos ensaios avaliando a influência do pH na remoção de compostos fenólicos, utilizando uma proporção 1 para 10 em massa-volume de alginato por hidrolisado, para cada condição de pH proposta, sendo elas o pH bruto e o pH 5.2. Dessa maneira, constatamos que no pH mais alto, tem-se a redução da remoção de fenóis, e que a maior porcentagem de remoção desses fenóis vista foi de 56,56%, após 6 horas do processo de destoxicação em pH bruto. Além disso, avaliamos com respeito a capacidade de adsorção, ou seja, em relação à quantidade de massa de adsorbato pela quantidade de adsorbente. E nesse parâmetro, o ensaio com pH bruto também se destacou, apresentando 160 miligramas de fenóis sendo removidos para cada grama de alginato utilizado. Assim, tendo escolhido qual hidrolisado destoxificado utilizaríamos, nós realizamos ensaios de fermentação, pelo processo de isomerização e fermentação simultânea, utilizando da levedura Saccharomyces cerevisi e da enzima xilose exomerase. E como resultado, podemos observar que não se tem significativa diferença no perfil de fermentação entre o hidrolisado destoxificado e o hidrolisado bruto. Portanto, isso evidencia que apesar de uma alta porcentagem de remoção de inibidores, a destoxificação proposta não foi eficiente, para tornar o meio mais propício à fermentação. Sendo assim, necessita-se de mais estudos para viabilizar a produção de etanol de segunda geração. Por fim, agradeço principalmente a FAPENIC, que por meio do PIBIC concedeu a bolsa, ao professor Silvio Silvério pela doação da levedura Stittes e à Cachaça da Pedra pela doação da palha da cama. Obrigada! Obrigada! Obrigada!